Oferecimento Canicos Moda Nerd Acontece sempre, porque, vamos falar sério, eu não sou a primeira voz do Tiac, eu sou a segunda Alguém fez antes de mim, depois eu passei a fazer Agora parei e vai o Briggs, é assim, é assim que faz Acontece em todos os trabalhos e vamos entrar num acordo aqui Existe uma, não é um regulamento, não é exatamente uma regra Mas é uma prática chamada, é, indevidamente chamada de ética No nosso pedaço, no nosso ambiente de trabalho, um negócio chamado boneco Que é assim, você dubla uma coisa, um personagem, um ator, seja o que for Você dubla uma coisa uma vez, para sempre essa coisa tem que ser sua Se outra pessoa fizer, ah, safado, pegou meu boneco Gente, isso não existe, tá? Personagem não tem dono Personagem é personagem, não tem dono Qualquer ator faz, né? Senão Shakespeare só seria feito uma vez Quando ele escreveu, aquele ator fez, nunca mais outro pode fazer Só aquele ator que fez lá a primeira vez podia Isso é uma maluquice Dizer que o personagem é meu Ah, eu, é meu boneco Isso é, eu acho uma coisa de doido isso aí Pensa bem, estamos falando só de voz, hein? Só de voz Agora pensa quando um personagem tem a voz, a cara e o corpo de um camarada Ninguém mais vai poder fazer mesmo, né? Então assim, Sean Connery foi James Bond Então todos os outros, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig São todos safados Pegaram o boneco do Sean Connery Só ele pode fazer James Bond Isso é ridículo, né? Vou falar sério Faz favor Faz favor, que conversinha fiada Pensa bem, pensa bem Homem-Aranha Não, Tommy Maguire Mas em seguida veio o Andrew Garfield Depois o Tom Holland Trocou voz, cara, corpo e maneira de interpretar Tudo trocou Por que isso é aceitável no todo e não é aceitável só na voz? Não tem dono personagem, gente Personagem não é propriedade de ninguém Então, antes alguém fazia o Chuck Depois eu passei a fazer Agora outra pessoa está fazendo O Briggs Ótimo Daqui a 10 anos outra pessoa irá fazer É assim mesmo Tá? Então, como eu lidei com isso Não, não lidei Eu lidaria se eu estivesse fazendo Estou lidando com o Chuck Agora não estou lidando Quem está lidando com o Chuck É o Briggs E um abraçaço para Guilherme Briggs E um abraçaço para Guilherme Briggs